Eu vou fazer a parte mais chatinha aqui da parte da frente do vestido, que é a carcela. Eu fiz aqui, ó, minha preguinha, minha pincelzinha aqui, fazendo uma preguinha, e eu vou colocar o meu revelzinho aqui, ó. Um, eu quero desse lado aqui, e esse desse lado aqui. Vou marcar aqui, ó, aonde os dois centímetros, aqui, ó, na minha costurinha, dois centímetros, e vou marcar dois centímetros pra cada ladinho aqui, ó, tá? Só pra eu ter uma noção onde eu vou costurar. Não é pra eu costurar dois centímetros, é pra eu ter uma noção de onde eu vou começar a minha costura. Porque eu vou começar por esse lado daqui, ó, da entretela. Eu vou alfinetar, aqui. Porque as costuras têm que bater. E vou começar aqui, ó, na onde eu marquei com o giz. Tá vendo? Aqui, ó. Começar aqui, ó. Vou começar um pezinho de máquina. Vou arrematar. Vem. Sem esticar. Agora, eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó. Eu vou alfinetar aqui. E aí, ó. Que essa parte é a parte mais difícil do vestido. Essa é a agulhinha. Vou alfinetar aqui. Eu coloquei pra cima aqui também. E a gente tem que fazer essa costura ficar... Bater aqui, ó. Tá? Tá? Venho aqui. Aonde eu comecei a outra, ó. A de barra, essa daqui. Eu vou começar essa também. Fazendo um arremate. E vindo com o pezinho de máquina. Tá assim. Já corta um pouquinho de linha. Colocamos, né? Agora, nós vamos fazer aqui, ó. Um vezinho. Cortar as linhas. Fazer aqui um vezinho, ó. Bem na onde a gente... Sem cortar o tecido demais. Ó. E vamos... Dobrar assim, ó. Se vocês quiserem... Pode fazer uma costurinha de segurança aqui, ó. Se vocês quiserem. A gente vai fazer isso. E vai fazer isso do outro lado também. Ó. Ó lá. Tá vendo o revel aqui? Vamos alfinetar. Aqui. Marcando aqui, assim. Tô jogando a costura aqui, ó. Pra trás. Vou dobrar a mesma coisa aqui, ó. Espero que esteja dando pra vocês verem, hein. Deixa eu ver. Aí, venho marcando aqui, ó. Vocês perceberam que um lado eu vou ter estampa e o outro não. Vou alfinetando. Se quiserem alinhavar com a gorilinha, fiquem à vontade. Sempre jogando essa costurinha aqui, ó. Pra dentro. Pra ele ficar igual e bem amassadinho, ó. E agora, nós vamos... Colocar tudo isso daqui pra dentro, ó. Na onde a gente fez o pique. Eu quero esse daqui pra baixo, tá? E esse por cima. Então, ó. Vou vir aqui. Ó. Vou casar aqui a minha costura. A gente já faz isso pra evitar, ó. De dar erro. Coloca alfinete, costurinha com costurinha. E aí, nós vamos acertar aqui, ó. Aqui o nosso... A nossa carcela aqui, ó. Tá vendo? Vai dobrar esse aqui. Ó. Tem que dar um pique um pouquinho maior. Mais fundo, né? Ó. Vamos lá. Então, vocês vão fazendo isso com muito cuidado, ó. Pra que não... É... Corte além da costura. Tá? Acerta. Vamos acertar primeiro aqui, ó. Porque aqui, ele não pode ficar torto. Ó. Ó. Tá vendo? Ó. Corta a linha. Deixa eu virar ele ao contrário aqui pra vocês verem. Ó. Coloquei ele pra dentro. Fiz aquele vezinho lá. Aí, aqui, a gente vai deixar ele bem certinho com o tecido de baixo, ó. Tá vendo? Vai virar ele aqui, ó. E vai passar uma costura. Aqui, ó. Tá vendo? É igual bolsinho batido. Aí, a gente vem aqui com o maior cuidado, carinho, porque é malha. E vamos fazer uma costura aqui, ó. Depois, nós vamos overlockar isso daqui, ó. Vamos ver como ficou desse lado, né? Olha, gente, que gracinha que ficou. Tá vendo? Vai aparecer um pouquinho. Fez casar as costuras aqui, ó. Tá vendo? Mas, isso aqui é muito importante. E aqui é muito importante cortar certinho também. Poderia fazer sem isso daqui, já fazendo direto aqui. Mas, assim, ó. Ficou ficar sem nenhuma costura aqui. Eu achei que ficou muito bom assim. Então, essa é a parte mais complicadinha. Eu vou fechar a minha golinha normal. Aqui. Também com o maior cuidado, porque aí uma cede e a outra não. Vou fechar primeiro aqui. 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 Porque ela costuma ceder, ó. Uma cede e a outra não. Tá vendo? Porque uma tem entre tela e a outra não. E aí, vocês vão se segurando. Tá vendo? Vou fazer uma costurinha de segurança. Eu quero essa parte pra fora. Então, eu vou fazer aqui, ó. Pra ela ficar assim, ó. E aí, eu venho aqui. Gente, o alfinete tá tortinho. Vou fechar aqui, porque eu sei que deu certo. Então, eu venho aqui, ó. E fecho aqui. Um pezinho. E vou virar aqui meu cantinho, ó. Daí, eu venho, coloco um alfinete. Pra ficar tudo me ajudando. Espero que eu esteja dando pra vocês verem bem aí. Vou fechar esse ladinho aqui. Vou pegar mais aqui. Tiro um pouquinho aqui no cantinho. Corto as linhas. E arrumo aqui, ó. Vou alfinetando, pra que ela me dê mais segurança na hora de colocar ela ali. Tá vendo? Agora, eu vou lá fechar aqui o ombro. Pronto. Fiz o meu overlock. Agora, eu sei que tá tudo dando certinho, né? Só vou conferir aqui, ó. Porque aqui eu preciso que ela dê certinho. Aqui, ó. A gente vai acertar. Pra que a gola não fique uma mais alta que a outra. A gente vai acertar aqui, ó. Pode acertar, porque ela sempre sai um pouquinho do lugar, ó. Sobrou entretela aqui, ó. A gente vai tirar essa ponta do entretela, ó. Casou aqui, ó. Viu que casou aqui? Se não casou, dá uma acertadinha. Aqui, a gente vai dar um piquezinho. Pra não esquecer. Porque a gola vai ser dobradinha aqui, ó. Gente, não vou overlockar aqui. Eu só vou acertar bem, ó. Vou deixar ele sem overlock, pra não ficar grosseiro. Vou acertar bem aqui, ó. Vou deixar ele soltinho, sem bainha, sem nada. Vou vir aqui no meu revel, ó. Aqui, overlockei por causa da entretela. Vou vir aqui no meu revel e vou fazer ele aqui, a junção dele nos ombrinhos. Ó. Arrindo o rato. Marco o meio, que é o meio da minha golinha. E o meio do meu vestido. Marco o meio. E marco o meio aqui da minha golinha do decote das costas. Que é pra dar o meio certinho também do meu pezinho de gola. A gente vai marcar o meio aqui. Conferir aqui se tá do mesmo tamanho. O mesmo tamanho. Acerta. E marca aqui o nosso meinho de gola. Aqui é o nosso meio da gola. Então, agora, tá assim, ó. Fechei o ombro, né? E meu revel tá assim. Eu vou tirar esse alfinete daqui, ó. Pra eu poder colocar a minha golinha aqui, ó. E eu dobrei ele todo pra cá. Tá vendo? Assim. Costura com costura. Jogando o ombro pras costas, ó. Tá? E aqui é a mesma coisa. Ó. Ombro com ombro. Tá vendo? Agora, eu vou encaixar a minha golinha aqui, ó. A gente vai alinhar por um alfinete aqui. Por um alfinete aqui no ombro. Aqui, ó. Vamos vim do outro lado aqui. Colocar o alfinete. Já coloquei aqui. E uma aqui no meio. Da nossa gola. Aí, a gente vem aqui, né? Arrimata. E vem olhando todos os ladinhos, olha. Não dá pra mostrar assim muito, eu costurando. Ó. Tentar fazer assim, pra que vocês consigam enxergar. Bolinha, vestido e revel. Tentar fazer assim, ó. E vocês conseguem não deixar da preguinha. Vai abrir dentro do pezinho. E aí, ó. Ó. E aí, 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 ó. aqui já é mais fácil porque aqui toda a parte tem entretela jogo pra trás a costura estou fazendo com toda ela arremato e vamos ver se deu certo aqui ó depois a gente corta tá vendo não deu preguinha do lado direito aqui no rebelzinho deu um pouquinho mas olha nem nem fazendo só de passar o dedo ela já já vai soltar também ó ó e aí que bonita poderia colocar todo estampadinho poderia poderia colocar essa parte para o lado de dentro também então vamos ver como que ele ficou aqui e qual porque eu falei que eu não vou ver o capo que daí ele fica bem soltinho aqui dentro não fica fazendo o volume olha gente a idéia é só aqui eu venho com o botão não vou usar ele fechado aqui a minha idéia é isso ó a idéia é isso aqui e aí vocês vão fazer como vocês quiserem tá mas a minha idéia é só aqui eu posso colocar um botão e aí e aí e aí eu posso colocar um botãozinho aqui porque eu quero usar ele assim ó então essa foi a parte mais difícil que eu fiz que eu acho que é pregar a gola né e fazer aqui a carcela agora eu vou fazer a manga eu vou pregar manga eu vou fazer o punho aqui ó vou fazer o bico do um com entre tela e outro sempre tela e a mesma coisa aqui ó aqui ó eu dou uns pique zinho e na voltinha e vou e aí ainda é aqui ó eu vou fechar ele aqui ó E vai ficar assim, ó. Vou fazer um pês-ponto aqui, pelo lado da entretela, e um pezinho de máquina. Ficou assim, ó. Vai ser colocado aqui na nossa manga. Tá? Vou fazer o outro. Vou virar. Vou fazer o pezinho de máquina pelo lado do pês-ponto também, ou pelo lado da entretela. Agora, eu fiz o outro. Ó, sempre pelo lado da entretela, que é o que vai ficar pra fora. Vou fazer o pês-ponto. Vou fazer o pês-ponto. Olha que bonito. Agora, eu vou fechar o meu punho também, eu gosto de fechar ele na reta. Não arrebenta, tá? Deixa o ponto miudinho. E fecha ele aqui, porque assim ele não fica grosseiro. Direito com direito. Um pezinho de máquina, pra poder abrir a puxadinha, dá uma puxadinha, ó. Porque daí, ó, ele não arrebenta, tá vendo? Faz o outro lado. E eu prego ele, é, no overlock, depois. Ó, não arrebenta. Tá vendo? Se o ponto da máquina estiver reguladinho, eu tô costurando com linha. Não tô costurando com fio, não. Ó, vamos dobrar ele, vamos dobrar ele aqui, ó. Assim. Tá quase pronto o nosso vestido de malha. Abre aqui também. Porque no overlock, fica muito grosseiro. Então, a gente faz aqui na reta, ó. Porque daí, ele vai ficar bem assentadinho, tá vendo? Ó. E agora, eu vou lá colocar a manga. Já vou trazer ele com a manga colocado e fechado. E, é... Vou já trazer com o punho colocado também, tá? Aqui, ó, já tô com ele todinho overlockado. Tá vendo, ó? Overloquei as mangas. Coloquei as mangas. Fechei a lateral. Coloquei a barra. Vou virar pelo direito. Minto. Antes disso, eu vou colocar o punho, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir o meio da minha manga. Aqui, ó. Que é onde eu quero que fica o... É... Punho da minha manga, né? Aqui, ó. Então, eu vou... Pregar ele pelo direito. Então, eu vou virar assim. Vamos lá. Pera aí. Vamos virar ele aqui. Aqui. Como eu sei que a minha golinha deu certo, olha quanta linha de overlock. Eu vou virar aqui, ó, e vou dar os piquesinho, pra ela ficar mais assentadinha, tá? Com cuidado pra não picar o de baixo, ó. Porque aqui eu não vou fazer pês-ponto. E isso ajuda ela a sentar. A volta todinha dela. Já corto as linhas. Essa minha tesoura aqui tá um perigo, gente. Ela é muito boa. Tem até medo de picar o vestido. E faz isso aqui na volta toda. Agora, olha. Fiz tudo no overlock, ó. Casou, tá? Olha aqui certinho, olha. Casou aqui. Casou aqui. Casou aqui, casou aqui. Casou aqui embaixo do braço. Agora, eu quero pregar o meu punho. E eu quero que esse bico aqui, ó, fique aqui, ó. No meio da minha manga. Então, eu já marquei o meio do lado de lá. Vou marcar o meio do lado de cá. Assim. Aí, eu venho com a minha manga. Pelo lado do direito. Eu vou colocar aqui, ó. O lado que tem entre tela é o que vai virar pra fora. Então, eu ponho ele aqui dentro. Ó. O lado da entre tela. Com o vestido virado pelo avesso. Eu vou fazer a costura pelo lado direito. Primeiro, vou fazer na reta. Depois, eu passo o overlock. Tá vendo? Entretela com o vestido. Vou pôr um alfinete. E vou colocar o bico aqui, onde vai ser o meio do bico, ó. Aqui, ó. Meio do bico. Vamos marcar também. Ele vai ter que dar aqui, ó. Vem que a gente tem que dar uma esticadinha, tá? Aqui, ó. Tá certinho, tá vendo? Ó. Bico com bico. Pique com pique, quer dizer. Aí, eu venho aqui e vou costurar isso pelo direito, tá? Costurar pelo direito. Agora, eu vou tirar meu alfinete. Porque eu não gosto de tirar em cima. E vou vim dando uma puxadinha, viu? Assim, ó. Pra evitar de arrebentar. Depois, eu vou lá. Vou overlockar ele. E ele vai virar aqui, ó. Fica assim, ó. Olha que lindo, gente. No corpo que vai ficar bonito, ó. Depois de overlockado, ele vai ficar escondido, a costura. E aqui, eu vou colocar um botão. Eu nem sei se eu tenho botão dessa cor, gente. Eu vou olhar, porque eu quero vestir ele pra vocês. No manequim, ou em mim, aonde der. Mas eu preciso ver se eu tenho botão. Pelo menos, um botão que se aproxime. Costura. Marquei o meio aqui. Costura com costura. Entretela com o lado do vestido. Pique, esse eu nem marquei o alfinete, gente. Porque não precisa. Depois que vocês pegam o jeito, ó. Não precisa. Se quiser pespontar, também pode pespontar. Eu vou... Overlockar. Peraí que eu já volto. Olha, pronto, pessoal. Overloquei. Agora, eu viro meu punho pra cima aqui, ó. Se quiser passar um pesponto aqui, ó. Pode passar. Se não, vocês só vão fazer uma costurinha aqui, ó. Assim, ó. Deixa um pouquinho mais pra dentro. Pra não aparecer. E faz uma costurinha aqui, ó. Pra segurar. Bem em cima da outra costura. Ó. Não aparece. Porque aqui vai o botãozinho. Se vocês quiserem fazer um pesponto aqui, façam. Eu não vou fazer. Eu vou deixar ele assim. Só com esse aqui. Vou fazer só do outro lado, essa outra costurinha aqui, ó. Em cima, bem no meinho dela aqui, ó. E nosso vestido tá pronto. Eu vou achar os botões. Eu vou achar, colocar, achar os botões, colocar e volto mostrando ele pra vocês. Aqui, ó. Eu vou prender também com pontinho, tá? Aqui, ó. Pra ele não ficar assim. Pode pegar até, vem aqui, ó. Pegar na costura do overlock aqui, ó. E prender. O revelzinho na costura do overlock, ó. Fica preso aqui. Tira todas as linhas, ó. Ficou preso. Aí a gente só tira essas rebarbinhas. Aqui a mesma coisa, ó. Vem aqui, prende no... Na costura do overlock. Se quiser, faz a mão mesmo, com a agulha de mão. Faz um arrematezinho. Faz um arrematezinho. Aqui, ó. Vem aqui, tirar as barbinhas. Não pode deixar prender aqui, ó. Prendeu aqui, tá vendo? Prende. Prende. Prende no tecido de baixo. Aqui é meio perigoso. É melhor fazer aqui na mão pra não acontecer isso. Prende no tecido de baixo. Prende no tecido de baixo. Aqui é meio perigoso. É melhor fazer aqui na mão pra não acontecer isso. Então, esse daqui é o nosso vestido. Olha como ficou. A gola. O punho. A nossa carcela. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, esse é o vestido. É o chemise. O resultado de todo o nosso trabalho. Feito a transformação da base de tecido plano para malha. Depois a interpretação, o corte, a costura e o resultado final ficou assim. Olha a manga, o detalhe da manga. O detalhe aqui é opcional, eu quis colocar esses botões. Do contrário, vocês podem colocar botão casear. Eu não caseei, eu simplesmente fiz o abotoamento falso. Mas, fica a gosto de vocês. Espero que vocês gostem, curtem, compartilhem e deixem seus comentários. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.